Em meio a uma comoção de informações que o capítulo 270 de Jujutsu Kaisen trouxe, um dos pontos mais emblemáticos é o suposto retorno de Kenjaku. Será que o nosso rapaz, comediante, conseguiu fazer algo que ninguém estava esperando? Será que ele conseguiu trazer o Kenjaku de volta à vida? Yo Geekins, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui comentar esse feito, esse suposto feito bizarro do Takaba. O que esse cara fez para supostamente, tudo suposto, tudo suposto, o que a gente tem que supor, tudo que o Geek não deixa nada claro, o que ele acabou fazendo para trazer o Kenjaku de volta à vida? É o que a gente vai comentar logo depois de você deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais eles pelas plataformas. Então deixa o seu high-par, deixa o seu like e é claro, ajuda a se inscrever no canal do Geek Brasil. Eu quero ver 50 inscrições nesse vídeo, 100 inscrições nesse vídeo. Então clica aí no botão de se inscrever, tem que acompanhar já o nosso canal, ajuda a gente a bater as nossas metas. Estamos chegando quase 140 mil inscritos e eu acredito que ainda dá para virar o ano de 2024 com 150 mil aqui para a conta. Então clica aí e se inscreve para ajudar o canal. Vamos lá, no final da batalha de Takaba contra o Kenjaku, nós vimos que o Yuta arrancou o pescoço do vilão. Isso foi uma comoção de movimentação muito interessante porque teve que ter o Yuta, teve que ter o Takaba e teve que ter ali o Todou para conseguir parar e até mesmo enganar o Kenjaku. Se fosse apenas só ali o Yuta, provavelmente o Kenjaku conseguiria escapar. E assim a gente consegue até mesmo observar e entender o que aconteceu nesse exato momento. O Yuta, ele acaba usando a barreira, ou seja lá o que for esse poder ali do Takaba, de alterar a realidade, esse tool force ali do Takaba, da chamar realmente de tool force nessa habilidade ali. Porque ele chegou comédia, mas poderia ser tool force esse poder ali do Takaba. Só que o ponto aqui é que o Yuta, ele usa essa distração que o Takaba acabou criando e dessa forma chega por detrás ali do Kenjaku. Quando o Kenjaku iria usar a sua técnica antigravidade para lutar contra o Yuta, para acertar o Yuta, para amassar o Yuta, o Yuta surge por detrás do Kenjaku porque o Todou bateu palma ali e trocou o personagem. Não palma, né? Bateu lá aquele instrumento dele e acabou trocando o Yuta de lugar. Fazendo com que ele surgisse atrás ali do Kenjaku e dessa forma conseguia cortar, conseguindo cortar o pescoço do vilão. Mas, por mais que vimos as maldições saindo do corpo do vilão, a gente observou ali depois que o Yuta acabou dando cabo ali no corpo do Kenjaku, nós percebemos que a sua técnica de manipulação de maldições entrou em colapso, entrou ali numa liberação frenética de maldições ali no campo de batalha entre o Yuta e o Kenjaku. Só que depois desse processo, depois que o Yuta acaba dando fim ali na cabeça do Kenjaku, no cérebro ali do Kenjaku, nós não vimos o que aconteceu com o seu corpo depois disso. Nós não vimos o que aconteceu com o seu corpo. E Guigui, meus amigos, Guigui é malandro. Guigui, esse gato caolho maldito, esse gato caolho maldito, ele é malandro. Ele trabalha nas entrelinhas. Se ele fosse advogado, ele iria conseguir soltar qualquer pessoa, porque ele estaria lendo as vírgulas, os pontos finais, os pontos de exclamação, os pontos e vírgulas, os dois pontos. Porque ele deixou o corpo do Kenjaku ali sem realmente explicar o que aconteceu, apenas mostrando as maldições saindo do corpo, mas não falando o que havia rolado, o que havia acontecido com o resultado final do corpo do vilão. E como nós sabemos, o Kenjaku não podia usar a energia reversa para se curar. A gente observa ali o Kenjaku explicando para nós que as pessoas precisavam ter uma conexão entre a sua cabeça, porque a energia reversa é formada no cérebro. Então precisa ter uma conexão entre a cabeça e o corpo para que a energia reversa funcione. Então se eu danifico o meu braço, eu preciso que a energia reversa seja formada no meu cérebro para que eu consiga regenerar o meu braço, para que eu consiga regenerar as minhas mãos e assim poder voltar a lutar. Então quando o Kenjaku explica isso para nós, a gente consegue observar essa proeficiência para a utilização da energia reversa. Só que não existe ninguém que tenha uma proeficiência tão grande para curar um pescoço cortado de outra pessoa usando energia reversa. A gente pode observar nas explicações ali do Sukuna de quando você vai utilizar energia reversa em outra pessoa, o seu poder cai em 50%. Até mesmo a Shoko tem muita dificuldade em utilizar a sua energia reversa, visto que ela é especialista neste assunto. Visto que ela é uma personagem que o tempo inteiro está usando a energia reversa para curar os demais. E sempre acaba tendo ali alguma consequência, alguma ação que não é totalmente recuperada, que não é totalmente ali de uma forma a ser salva. Então a energia reversa não podia trazer o Kenjaku de volta depois que sua cabeça foi arrancada do seu pescoço. E eu duvido até mesmo que o Sukuna conseguiria fazer algo assim, de grudar a cabeça de um feiticeiro e colar novamente usando a energia reversa. Ou até mesmo fazer com que a cabeça do feiticeiro fosse recriada. Talvez até colar a cabeça ele conseguiria. Agora fazer ali com que uma nova cabeça se regenerasse, acho completamente absurdo essa ideia. Não tem como. Porque se a energia reversa é formada na cabeça ali, não tem como puxar um novo cérebro, uma nova geração. Eu acho que isso é uma coisa que dá um bug até mesmo na energia amaldiçoada. Então nem mesmo o Rei das Maldições conseguiria usar a energia reversa para trazer o Kenjaku de volta à vida. Então como o Takaba ressuscitou o Getou barra Kenjaku? Se ele não pode, ou se a energia amaldiçoada reversa não era suficiente para trazer o Kenjaku de volta à vida. Então o que acabou trazendo o Kenjaku de volta? O que fez com que o personagem retornasse assim à vida? Bom, a habilidade do próprio Takaba. Se a gente voltar lá no capítulo 173, quando o Takaba está lutando contra o Iori, o Takaba restaura o seu corpo ao normal sem usar a energia reversa. O Iori está indignado, ele está maluco com o Takaba porque ele não consegue lhe acertar. Ele mesmo fala que acabou explodindo o Takaba mais de 5 vezes e mesmo assim ele estava inteiro. Até mesmo ali, esse machucadinho, esse negócio no cabelo dele era só uma parte ali para fazer uma gracinha, uma brincadeira. E o Iori, explodindo o Takaba 5 vezes, viu o personagem retornando 5 vezes como se nada tivesse acontecido. E é muito interessante observar a conexão que o Gege Akutami faz entre Takaba, Kenjaku e Iori. Porque é o Iori quem o Kenjaku dá um fim antes de lutar contra o Takaba. E é nele que ele explica o funcionamento da técnica reversa. Olha o ciclo aí, olha o ciclo. Takaba, Iori, Iori, Kenjaku, Kenjaku, Takaba. As explicações realmente para fundamentar a ideia de que o personagem iria ser restaurado. De que Kenjaku iria ser restaurado através da técnica do Takaba. Então a gente consegue observar quando o pescoço ele é afetado. Aqui o Iori, ele tinha a técnica completamente dele focada para o seu uso com a energia reversa. Porque ele arrancava uma parte do seu corpo jogava no seu adversário e explodia o seu adversário e depois usava a energia reversa para lhe curar, para se curar. Então ele ia fazendo esse processo. Quando o Kenjaku, ele danifica a estrutura do pescoço do Iori ele não consegue mais usar a energia reversa e dessa forma fica à mercê da morte causada ali pelo vilão. Ou seja, o Takaba achou engraçado fazer o seu número ao lado do vilão. Isso mexeu tanto com ele que ele nem mesmo queria que acabasse. Quando a gente viu ali na batalha batalha entre o Takaba e o Kenjaku o Takaba, ele estava até mesmo falando que não queria que a luta acabasse que aquele momento não acabasse entre os dois porque ele nunca havia se divertido tanto na vida dele ele nunca tinha encontrado alguém uma pessoa que olhasse para o humor de uma forma até mesmo ali engraçada, ilegal como ele olhou ou olhava para o humor durante todo esse tempo. E o Takaba, ele vivenciava isso ele vivia o humor só que ele nunca tinha achado alguém que levasse o humor de uma forma tão a sério quanto ele e ele acabou encontrando ali no Kenjaku essa figura para ser o seu parceiro perfeito para ser essa pessoa perfeita ali na sua ambição de se tornar um humorista. Então, se o Takaba achou o Kenjaku engraçado depois que o Yuta matou ele o Takaba pode tê-lo ressuscitado sem nem mesmo usar energia reversa é, meus amigos esse é o poder mais roubado do mangá de Chujutsu Kaisen esse é o poder mais roubado do mangá porque se ele estava curando o seu próprio corpo porque estava achando aquele momento com o Yori extremamente engraçado isso pode fazer com que ele tenha curado trazido de volta o corpo do Kenjaku fazendo ele ali de uma forma a se tornar o seu parceiro na comédia e o que nós ouvimos? o que nós ouvimos o narrador falando ali sobre as habilidades sobre os poderes do Takaba no capítulo 173 nós observamos o narrador dizendo que essa era a habilidade que rivalizava até mesmo com o Satoru Gojo que essa habilidade do Takaba rivalizava com o Seis Olhos mais o Ilimitado um poder que podia fazer qualquer coisa um poder que poderia fazer qualquer coisa desde que o Takaba ache algo engraçado desde que ele ache isso engraçado e cara se tem uma coisa que ele achou engraçado com certeza foi os seus momentos foi essa hora ou esses minutos ao lado ali do Kenjaku só que a forma como o Takaba deve ter recuperado o Kenjaku pode ter sido ali com uma cabeça bem diferente ele pode ter trazido ali o cabelo o design ali do cabelo bem parecido mas com o rosto uma fisonomia bem diferente porque a Rika comeu o cérebro do Kenjaku então ele pode ter trazido ali ele com alguma máscara ou até mesmo ali quem sabe com uma máscara de Tengu já que ele mesmo observa que essa seria a situação que iria fazer ele rir se saísse um Tengu ali de dentro da assimilação isso poderia ser um fator de que o Kenjaku não voltou não retornou com sua técnica amaldiçoada porque o cérebro havia sido destruído ali pela Rika barra Yuta mas isso são somente suposições que provavelmente nós nunca vamos saber a gente sempre vai ficar discutindo aqui pra sempre se o Kenjaku retornou ou não se o Takaba retornou o personagem ou não seja como for se tem uma pessoa no mangá de Jutsu Kaisen que poderia trazer o Kenjaku de volta à vida essa pessoa é o Takaba por causa da sua habilidade e seu poder extremamente apelão e o vilão foi logo aparecer ao lado de quem? ao lado do Takaba pra fomentar ainda mais essa dupla de comediantes do caramba do que?